Música O Instituto Municipal de Planejamento Urbano embargou nesta manhã a obra de um estacionamento na avenida de Jauma Batista. Segundo o Implurb, o proprietário não tinha as licenças específicas para manter a construção. A obra é ampliação do estacionamento deste prédio, localizado na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul de Manaus. A construção foi embargada nesta manhã pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano. De acordo com o Implurb, o proprietário não possui as licenças específicas para realizar o aterro e a terraplanagem no local, além da construção do muro de contenção. Provei uma notificação para ele comparecer lá no prazo de 24 horas e nesse prazo ele vai dar a entrada e formalizar um processo. Enquanto isso, não regularizar a obra, a obra foi embargada, tem que ficar paralisada até sair essa licença. Caso ele não obedeça o prazo do Implurb, dado para regularização, aí cabe a ele uma multa. O dono da propriedade afirma ter sido autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ainda no ano passado, a prosseguir a ampliação do estacionamento e alega também não ter sido orientado a solicitar licenças específicas pelo Implurb. Quando iniciou a obra, antes de eu concluir as licenças da Semas, esteve aqui uma fiscal do Implurb e verificou que estava tudo regular. Eu obtive esse documento, essa licença de 21 de dezembro de 2012 a 21 de dezembro de 2013. E esta outra obra específica para a Mureta, que o Implurb está reivindicando, a Semas me deu no dia 9 de julho com o prazo de 180 dias que eu estou aberecendo rigorosamente. E aí